Bom, a gente vai começar a edição de hoje com um assunto que tem chamado a tensão de todo o planeta. Após o início do bombardeio ocorrido na madrugada de ontem, o mundo segue em estado de alerta sobre os desdobramentos que um aumento da escalada de tensão entre Rússia e Ucrânia possa causar. E os riscos não são totalmente descartados. O presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou a Finlândia e a Suécia, países vizinhos, que, como a Ucrânia, também acenaram com o interesse de ingressar na OTAN. Minutos após essa ameaça, novos bombardeios foram registrados em Kiev, capital da Ucrânia. O prefeito da cidade afirmou que ao menos cinco explosões foram ouvidas no local. Os disparos ocorreram em um espaço de três a cinco minutos. A embaixadora da Ucrânia, nos Estados Unidos, disse que os bombardeios russos dessa manhã atingiram um orfanato com 50 crianças, mas não deixaram vítimas. Com o conflito em temperaturas cada vez mais altas, a OTAN determinou a mobilização de mais militares para o leste europeu. Em pronunciamento transmitido ao vivo de Bruxelas, o secretário-geral da OTAN garantiu a proteção de países aliados. De acordo com ele, parte da força de resposta do grupo está se movimentando por terra, céu e mar. Tropas russas tomaram Kiev, capital da Ucrânia, na madrugada de hoje. O prefeito determinou o estado de defesa. O governo ucraniano iniciou uma operação de expulsão das tropas russas. Tanques foram colocados nas ruas.